Ontem à tarde, um acidente foi registrado em Toledo. Um caminhão desgovernado atingiu um poste e também bateu num carro. Olha só nas imagens. O caso foi registrado na rua Monteiro Lobato, no Jardim Europa. O motorista havia parado o veículo para descarregar alguns suprimentos. Ali no mercado, quando foi avisado que o caminhão estava descendo pela rua de ré desgovernado, o veículo atingiu um carro e depois bateu em um poste. Foi sorte que nenhuma pessoa ficou ferida. Toda a região ficou sem energia elétrica por conta desse dano ali no poste. E a gente vai conferir agora a entrevista de uma moradora que contou sobre o grande susto que ela teve na hora do acidente. Vamos ver o que ela disse. Meu Deus, estou tremendo até agora. Está tudo tremendo, minha carne. Foi um susto e tanto, meu Deus do céu. Eu estava aqui, eu e o meu netinho. Estava aqui, ele comendo um pedaço de pão. Daí escutei o primeiro barulho, pensei que era um acidente aqui na esquina. Daí que eu fui olhar, eu vi aquele monstro caminhãozão vindo aqui. Meu Deus do céu, se não fosse esse poste que tem ali, tinha vindo para cima de nós. Tinha matado nós três, eu, minha irmã e o meu netinho. Dua-me,ven fils do céu. Tinha matado. Obrigado.